Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... Bom, aqui na região do Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, na verdade isso se estende para o Paraná e para o Brasil. A gente vem enfrentando o constante fechamento de escolas no campo, numa estratégia até do próprio agronegócio e tirando as pessoas do campo, porque quem tem criança, juventude e não tem acesso à educação, tende a ir buscar nos centros urbanos a educação. E outro aspecto é que muitas crianças e jovens são transportadas para estudar nas cidades. Então essas escolas do campo são fechadas sobre a alegação de que o custo delas são elevadas. Então, a gente tem uma articulação do sudoeste pela educação do campo, que são organizações, movimentos sociais que participam dessa articulação e que ao longo do tempo vem enfrentando. Mas a quantidade de escolas que vem fechando é maior do que a possibilidade de a gente combatê-las. Então, tem comunidades que sim, se mobilizam e não permitem o fechamento, mas em outros casos, quando a gente fica sabendo, já está muito avançado o processo. É o início do fim da comunidade. Porque tirando a escola, tirando o Estado, que é uma das formas do Estado estar presente nessa comunidade, muitas vezes se tira o posto de saúde. E aí as pessoas saindo das comunidades, elas vão automaticamente, com o passar do tempo, terminando essas comunidades. chegando aí no último estágio, que é o fechamento da igreja, onde as pessoas convivem nesses ambientes. Porque tem muita gente que sai da região e vai para Mato Grosso, vai para Goiás, vai para outras regiões do país. Tanto a trabalho, como buscando trabalho em fazendas, ou pessoas que vendem a terra e vão para essas regiões comprar terras, enfim. Historicamente, no país, foram sendo fechadas as escolas no campo. Hoje, isso está se estendendo para as cidades também. Não é mais uma realidade só do campo. Existe fechamento de turmas e turnos no Paraná está se enfrentando muito isso. Então, salas de aula, que antes tinha 25, hoje estão colocando até 50 estudantes nas salas. Então, a gente percebe que vem ocorrendo uma diminuição do acesso à educação. Com certeza vai ter muita consequência, porque já existe menos, essa modalidade de ensino, o ensino médio, no campo já ainda menor. Vai impedir, com certeza, de abrir escolas de ensino médio no campo, considerando que se tem o objetivo, inclusive, de 40% sem ensino à distância. Então, acho que isso vai ter um impacto grande no campo, no sentido de precarizar ainda mais a educação. Então, a gente tem escolas, que a gente faz o acompanhamento, o planejamento, formação de educadores, para que a gente vá orientando e também vá criando uma escola diferente, do ponto de vista de ser uma escola transformadora, de análise crítica, e que sejam sujeitos transformadores também. Tanto educadores, quanto os estudantes que estão nessas escolas. Tem algumas escolas que relatam que, em períodos que a gente fez, escolas que a gente já acompanhou e hoje não faz acompanhamento, eles relatam que, em períodos que a gente estava com eles, inclusive o índice de desenvolvimento, eles identificavam que, de avaliação, que as crianças tinham maior capacidade de se sair bem nesses índices de avaliações. Ainda que o trabalho não fosse para que melhorasse esses índices, mas acho que a capacidade crítica e de análise favorecia eles irem bem nesses testes. A gente não pode falar da educação do campo sem falar da precarização que os professores, os educadores estão vivendo nesse momento no Paraná, agravando, agrava muito a questão do ensino, porque um professor que chega a trabalhar em cinco escolas, com certeza precariza e não tem como a gente não olhar para essa realidade e a gente não fazer a luta junto com eles por melhores condições. Quero registrar que esse governo tem massacrado a classe dos educadores. Você pode comprar o vento, você não pode comprar o sol, você não pode comprar o sol... Você não pode comprar... Você não pode comprar o sol... Você não pode comprar o sol... Você não pode comprar o sol...